Oi pessoal, eu vou falar sobre o milde na videira. O milde é uma das principais doenças que ataca a folha e também outros órgãos da planta de videira. Essa doença, ela é uma das mais importantes da cultura, é causada pelo Plasmopora vitico. Então esse é o nome do fungo que causa esse tal de milde. E quais são os sintomas? São manchas que você observa na parte superior da folha, mancha óleo, que é resultado de uma colonização desse fungo na parte de baixo da folha. Então percebam aqui a esporulação do fungo na parte de baixo da folha e a mancha na parte superior. O pessoal conhece como mufa ou mofo também. Então ataca tanto a folha, brotos, galhos e cacho. Aqui podemos observar as manchas na folha, na inflorescência e nos cachos. Então quando essa doença, ela entra na inflorescência, por mais que não apareçam sintomas logo na inflorescência e a baga se desenvolva, mas depois de um certo tempo ela vai sofrer o dano do milde. Então é uma doença muito, muito importante que os cuidados devem ser sempre redobrados, principalmente em condições úmidas, né? Onde temos temperatura em torno de 20 a 25 graus e umidade acima de 95%. Essas condições, então, favorecem o desenvolvimento do milde. É necessário que ocorra a condensação da água sobre o tecido foliar por um período mínimo de duas horas para haver novas infecções, ou seja, duas horas de molhamento foliar, onde você tem o patógeno e essas condições de temperatura basta para a doença se multiplicar. Então os cuidados importantes é com tratamento fitossanitário, eliminação de restos culturais, tratamento de inverno com caudas para reduzir inóculo, um correto manejo do docel através da poda, da desfolha, para manter as condições de microclima desfavorável para o desenvolvimento do milde. Microclima no docel, certo? Então esse foi o milde, então muita atenção com relação a essa doença na viticultura.